Foi apresentada hoje pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública a chapa que assumirá os trabalhos em 2018. Eu vou conversar nesse momento com o Eder Alves, ele é o atual presidente do Concep. Eder, qual avaliação que você faz desse trabalho durante a sua gestão? Eu quero aqui desde já agradecer a imprensa pelo apoio. Tivemos grande expectativa de realizações e empenhamos o máximo possível. Quero aqui agradecer também os colaboradores, os parceiros. Fizemos várias propostas, questão de organização, administrativo. Propomos a criação da Comissão de Segurança Pública no âmbito da Câmara Municipal, o projeto de segurança pública nas escolas, a criação da galeria de ex-presidentes. Então, nós ficamos muito felizes e desejamos muito sucesso para a próxima gestão. Converso também com a Alexandra Antunes, ela que será a nova presidente do Concep. Alexandra, qual a expectativa para essa nova jornada frente ao Conselho Comunitário de Segurança Pública? De desafio, acho que a minha maior expectativa é de desafio. Porque eu estou acostumada a mexer com comércio e segurança pública é tudo novidade para mim. Então, primeiramente, vai ser muito estudo, vai ser entender como é que funcionam as coisas, aprender a mexer com segurança, porque a gente como cidadão, a gente não conhece nada. Tanto é que a gente comete muitos erros aí durante a nossa vida. Mas eu acredito que vai ser um desafio e eu conto muito com a colaboração dos diretores, dos conselheiros, do batalhão, da polícia civil. Eu acredito que a gente conseguirá formar uma grande equipe para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Modificar o que precisa ser modificado, manter o que está dando certo, porque eu acredito muito nisso. Mas a gente está aí para fazer um bom trabalho, se Deus quiser.